Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente para fazer um vídeo e hoje para mostrar o que esta árvore fez aqui, como ela reagiu. Nós temos aqui um cercado de arame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fileiras de arame farpado e deve ter sido feito aí há uns anos atrás aí e olha só como reagiu, o arame farpado e ela cicatrizou, ele vem e sai aqui do outro lado, quase não tem a marca, olha só, olha como a natureza reage aqui ó, ele vem, passa aqui ó e sai lá do outro lado ó, esse aqui foi demais, olha só, quando ele vem, ela entra aí, para dentro, uns 15, 12 centímetros aí ó, olha só, olha só, olha aqui, todos hein, olha este aqui, olha só, olha só como a árvore reagiu no arame farpado, olha só, cicatrizou, olha só, esse aqui estourou, conforme ela foi subindo, crescendo, ele pegou aqui ó, e não aguentou e estourou, olha só, mas mesmo assim ó, entrou aqui ó, estourou aqui, curiosidade aí da natureza, veja como esta árvore reagiu, olha aí a cicatriz ó, a árvore foi crescendo e se adaptando, não sei que árvore é essa, só que, a reação dela, foi maravilhosa né, se adaptou, as adversidade ao local onde estava, curiosidade, espero que vocês tenham gostado aí, abraço, até a próxima!